O incêndio no bar Varanda ontem à tarde no centro de Londrina pode ter sido criminoso e chamou a atenção por ser mais um estabelecimento de expediente noturno alvo desse tipo de ocorrência. No mês passado, as chamas destruíram a mansão Paliano. O trabalho começou cedo. O dia foi de limpeza, de retirar a cobertura queimada, de refazer as ligações elétricas e de colocar o bar em ordem de novo para reabrir já nesta quarta noite. O incêndio foi na tarde desta terça-feira, quando a casa estava fechada. Vizinhos e pessoas que passavam se mobilizaram para tentar controlar as chamas até a chegada dos bombeiros. Por sorte, ninguém se feriu e os estragos ficaram apenas na parte externa e sem atingir toda a cobertura de sapé. Desde o ano passado, incêndios em bares e boates têm chamado a atenção. Em agosto, o imóvel de madeira, onde funcionava o Vila Badu, foi completamente destruído. Mês passado, foi a mansão Paliano. O teto cedeu e dentro o estrago foi grande. Segundo a perícia, a causa mais provável é curto-circuito. Já no varanda, a suspeita é de incêndio criminoso. Existem algumas pessoas aqui da região que acabaram assistindo uma cena que apareceu muito suspeito. Foram três meninos que estavam aqui no pátio do varanda. Um deles chegando, telefonando para o outro, aguardando, dando o endereço. E um deles, uma das pessoas viram, colocando fogo mesmo, propositalmente, na palhoça. E saíram correndo. Dois subiram, um desceu de bicicleta. Enfim, a cena que relatam para a gente é sempre a mesma, por três, quatro pessoas. Então, acredito que realmente isso seja fato. Imagens das câmeras de segurança nas proximidades devem ser usadas para tentar identificar os supostos incendiários. Num bar tipicamente tailandês, esse tipo de cobertura é muito comum. Em 15 anos de funcionamento aqui em Londrina, esse foi o primeiro episódio de incêndio. E exatamente pela suspeita de ter sido criminoso, as donas já pensam em fazer mudanças na estrutura. Contra a nossa vontade, porque, como eu disse, é uma característica da decoração tailandesa. Isso na Tailândia é muito usado, né? Essa cobertura de sapé. E é lógico que a gente quer trazer não só a gastronomia tailandesa para a nossa cidade, como uma cultura que envolve a decoração, envolve música, envolve gastronomia. E a gente gosta de trazer um pedacinho da Tailândia aqui para todo mundo. Mas, talvez na Tailândia as pessoas sejam melhores que no Brasil. Talvez lá o coração deles seja um pouco melhor que o nosso aqui. O certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros teria vencido no último dia 7. Mas, como o pedido de renovação foi feito em março, estaria dentro do prazo. A solicitação tem seu período, né? Para ser feita a vistoria pela gente. E nesse período, sim, estava dentro do prazo que o nosso código permite que o bombeiro vá, assuma e vá lá fazer a vistoria. O aspirante explica que há uma norma específica para esse tipo de cobertura. Entre outros itens, é obrigatório o uso de um produto anti-chamas, que precisa ainda de um laudo técnico e tem prazo de validade. Posso dizer que não sei se estava totalmente efetiva essa cobertura do produto, mas ele, se completo, aplicado da forma correta, teria, sim, diminuído ainda mais o dano.